Começamos o programa de hoje com as provas sociais que aconteceram durante o CBM de Picada em Tietê, São Paulo. Na disputa pelo título, Cavaleiros e Amazonas participaram da competição. Aí há de emoção, viu? A cada pódium, uma história bonita pra contar. Lá estão eles, altivos, concentrados, dando cena na pista do Aras Rafaela. Afinal, a conquista do título brasileiro nas provas sociais está em jogo. A primeira categoria é Cavaleiro Júnior, idade de 7 a 14 anos. E foi de Pietro Francisco Meira o título de primeiro prêmio brasileiro. Montando Atrevida do Gordinho, Cavaleiro Júnior mostrou tronco melhor e boa fixidez na cela. Mas foi suplantado por Jorge Daniel Veloso, o reservado brasileiro, com o marchador Etanol do Calune. No centro do pódio deu o Matheus Mascarenhas, o título de campeão brasileiro júnior, montando Pantera do Monteiro. O rapaz somou virtudes. O mirim da primeira colocação mantendo a mesma postura, a mesma descida de perna, a mesma qualidade, principalmente no empunhamento, mas com o tronco mais natural. A emoção é muito grande o ano todo de treino. Na CBM fui o primeiro prêmio boto de ouro e aqui consegui melhorar ainda mais, com muito esforço e treinamento. Agora chegou a vez das Amazonas Júnior, de 7 a 14 anos, entrarem em pista. Com vantagem na estabilidade corpórea, principalmente no tronco, Raquel Rollenberg foi a primeiro prêmio brasileira, montando Lorde da Enseada. Marília Santos mostrou ainda mais naturalidade. Foi assim que a jovem conquistou, montada em favorito EGM, o título de reservada brasileira. A dedicação é tudo. A boa condução e toada de prova deram a Emanuele Neiva, que montou Bailarina do Vale Bonito, o título de campeã brasileira das provas sociais desse 15º CBM Forte Vete de Picada. Então a apresentação da primeira manteve as mesmas virtudes de descida de perna, de fixidez, de qualidade de tronco, de empunhadura, mas aí sim, a de primeiro manteve a velocidade. Ô Manu, esse choro é de quê? Conta pra mim. Alegria, muita emoção e muito suor. Muito trabalho duro. Trabalhou muito duro pra chegar aqui e conquistar estilo? Sim, muito, graças a Deus. Deus abençoou que deu certo. Ela treina muito, ela é muito esforçada, todo dia ela monta cavalo, muito responsável, ela chega, faz as tarefas da escola, estuda pra prova primeiro, e na parte da tarde ela vai e monta, todo dia da vida dela, ela monta e treina. Tá de parabéns, Manu. Quatro Cavaleiros e uma Amazona. É a categoria jovem das provas sociais. Competidores entre 14 e 18 anos. Fixidez e melhor postura, virtudes do primeiro prêmio brasileiro, Maurício Rollenberg, montado em Lorde da Enseada. Cristian Duvalli veio na sequência, montando Urra da Rodeio. Mostrou em pista, boa condução e naturalidade. O reservado brasileiro da categoria Cavaleiro e Amazona Jovem. No centro do pódio, ela, Gisele Ribeiro, puxou a fila com o 0-1 da Baviera. Foi a campeã brasileira Amazona Jovem. Mais lapidada na postura e com melhor equilíbrio corpóreo, brilhou. A de primeiro lugar, não. Tá mais desenvolta, tá mais natural. Manteve a boa postura, manteve o bom equilíbrio corpóreo, a descida da perna, a fixidez. Hoje eu se tornei tricampeã brasileira, então é uma felicidade que não cabe no peito. Então, só tenho que agradecer ao cavalo e é muito amor. E ao meu pai, que é meu treinador, e sem ele eu não estaria aqui. Estão 30 anos no cavalo e parece que é a primeira vez que eu vou competir. O coração só pode sair pra fora. Fico muito agoniado, muito nervoso. Ixi, graças a Deus dá certo, né? Agora, categoria Cavaleiros e Amazonas, de 18 a 35 anos de idade. Juntos, disputam os títulos brasileiros de prova social. Pedro Ivo Reis abriu essa disputa com Caissara da Antunica. O cavaleiro apresentou melhor postura e estabilidade corpórea. Para garantir o reservado brasileiro, Arantia Pereira, montada em Ravena do Alto Alegre, foi mais correta no tronco e teve ligeira vantagem na fixidez de sela. Já a Nathiele Magalhães foi destaque. Com vantagem na naturalidade, foi dela o título de campeã brasileira, montada em Pantera do Monteiro. Pela condução, pela qualidade do tronco, pelo equilíbrio, pelo alinhamento, hoje destaque a Amazônia de primeiros. Isso aqui foi mais do que uma vitória e foi dedicada à minha mãe, que a gente está enfrentando um câncer agora. Ela está de casa, eu tenho certeza que está lá, feliz e orgulhosa por mim. E não tem coisa melhor do que poder honrar meus pais sempre onde eu vou. Só gratidão. Manda um recadinho aí pra mãe. Mãe, te amo. Categoria Cavaleiro e Amazona Adultos, participantes com idade superior a 35 anos. Daniela Andrade, pela melhor correção do tronco, conquistou o primeiro prêmio brasileiro, com Shakira da Chacrinha. Foi suplantada por Cáuzio Andrade Silva, montado em Peregrina do Monteiro. O cavaleiro mostrou melhor condução e melhor apoio de rédeas. O reservado brasileiro. E o campeão brasileiro se apresentou com o marchador fantástico bebê. Na soma das virtudes, só deu ele, Thiago Rodrigues da Silva. Uma vantagem no tronco, como a gente falou, na empunhadura, na atitude, por isso a definição. Primeira vez que eu participo de um campeonato desse, né? De capitão, de patrão, não sei nem como fala. Porque eu sou um pequeno criador, um criador novo. E eu apresento as provas, eu que apresento meus cavalos. E com o incentivo dos amigos, eles falaram, não participo, você é associado, você é criador, você tem que participar. Participei e graças a Deus deu certo. Um show à parte dentro do 15º CBM de Marcha Picada. Ano que vem tem mais. Parabéns a todos os participantes. Parabéns a todos os participantes.